Olá pessoal, tudo bem com vocês? Lentes com 50% de desconto, é isso mesmo. Toda linha de lentes ZEISS esta semana vai estar com 50% de desconto. Mas atenção, é somente até o dia 19 de outubro. Esta campanha não vai ser prorrogada e só é válida para esse dia, 19 de outubro. Então todas as vendas que nós fizermos nesta semana de lentes ZEISS com 50% de desconto até o dia 19 de outubro. Ou seja, uma lente de 200 reais você vai pagar 100, uma lente de 500 vai pagar 250, uma lente de 5 mil você vai pagar 2.500 reais. Aproveite, se você está pensando em consultar seu oftalmologista ou já está com a sua consulta em mão, esta é a hora de você ter um produto premium com alta qualidade, pagando de perto do preço. Lentes ZEISS com 50% de desconto é só aqui na Outubro Curitiba. Se você quer garantir essa promoção, me procure que eu vou te gerar os vouchers e garantir essa promoção para você. Eu sou Eduardo Hortolan, responsável técnico do Palácio Curitiba e estamos em dois endereços em Cascavel. Se você gostou dessa campanha e quer garantir seu voucher, segue aqui embaixo no meu telefone, mande mensagem e nós vamos fazer essa venda para você. Valeu, grande abraço e compartilhe com seus amigos essa grande oportunidade. Até mais!